Música Estamos aqui com o Marcos Túlio, que é diretor da Federação de Juiz Esportivo do Cearaca. E aí, Túlio, beleza? Vamos perguntar um negócio pra tu. Como é que foi esse evento, essa Super Copa Interestadual? E qual o balanço que você faz desse campeonato? Cara, já há um bom tempo aqui em Fortaleza, a gente anda fazendo esses eventos. E tendo uma sorte de ter a presente, muito faixa preta lutando, que é o que o Estado mais necessita no momento. É que os faixas pretas passem a lutar, pra que os atletas sigam os eventos. O balanço que eu faço desse evento aqui, cara, foi ótimo, entendeu? Eu organizado, como eu já te disse, tivemos várias lutas de faixa preta. Absoluto Preta foi muito boa. O campeão foi o Andrezinho da nossa equipe, da Preta. Absoluto Marrom, o campeão foi meu aluno e o Caio Magalhães fecharam. Então, quer dizer, os tops do Estado estavam aqui dentro hoje, né? Então, a gente agradece até aí o interesse aí pelo meu evento. Sempre a Prefeitura do Estado dando esse apoio a gente aí, que é o interessante pro nosso esporte, né, cara? E a arbitragem? Como é que você está analisando a arbitragem aqui do Estado? Já estou sabendo que você está preparando os árbitros, ministrando o curso? Cara, há um tempo que eu fui chamado pra ser diretor técnico de arbitragem. É que eu venho com esse trabalho aí, tá entendendo? Fazendo cursos e procurando cada vez mais melhorar aqui o nível de arbitragem do Estado. O Estado que se precisa mais. O movimento é um evento, é arbitragem, meu irmão. Se tem uma arbitragem ruim, o evento acaba. Se tem uma arbitragem boa, cara, estou fazendo esse trabalho aí já vai fazer seis meses. E está ótimo, tá entendendo? Estou sempre reunindo os árbitros na minha academia, os faixas pretas na minha academia lá. É, antes das arbitragem. Então, eu dou lá o curso de árbitro para os caras e os caras vêm para o evento. Já todo regulamentado pela Federação do Salão de Jogito Esportivo. E esse campeonato de seleções da CBJJR, a federação vai levar alguma equipe lá no final do ano? Cara, é o Mundial? Não, esse campeonato de seleções que a CBJJR está preparando. Ah, tá, é o seguinte, cara. A gente tem um ranking na federação anual. No final do ano, a gente vai contar os pontos desses atletas. O atleta que mais pontuar, independente de academia ou de equipe, a gente vai formando uma equipe com esses atletas. O que mais pontuar, a gente leva para competir fora. Beleza, cara. Se gostaria de agradecer alguém, então? Porra, bicho. Agradecer a quem me ajudou muito aqui, né, cara. Todo mundo aqui. Sou o Roberto Gomes, secretário de Estado aqui da Prefeitura de Fortaleza. Os atletas, os faixas pretas que estão sempre presentes ao meu lado. Poxa, fizeram, fazem evento aqui em Fortaleza, cara. É muito difícil de ver luta de faixa preta. Graças a Deus aqui, o que está acontecendo é muita luta de faixa preta nos meus eventos. Deve estar agradando, né, para a gente ter essa quantidade excessiva de preta lutando, que é onde estávamos bem em falta. Obrigado pela almoçada. Valeu. Obrigado.